Vou ver onde é que anda esse guri. Potter! Potter! Desculpa, Potter! Ai, esse final de semana não patrola. Que foda que eu vim com a câmera. Sem problema. Oi, pessoal. A gente veio aqui pra mostrar o que tem dentro da tua cozinha, o que tem dentro da tua geladeira. Ixi! Você acabou pegando ele do banheiro.